Bem rapaziada, principalmente os portelenses, são 4h35, chegando agora lá da cobertura da finalíssima da Portela. E o difícil de dizer para vocês o que foi a final, mesmo do estúdio acompanhando, eu não me lembro de ter visto nada parecido com o que aconteceu hoje. Mais uma vez, para os portelenses, é uma final que só nos enche de orgulho. Dificilmente qualquer escola vai ter uma final como essa, pode ter igual, mas é difícil que tenha uma coisa parecida, mais disputada, e que a escola fique completamente dividida, que nem mesmo cada um de nós sabe o que está querendo. Para vocês terem uma ideia, eu colocaria assim, para resumir, foi a disputa do samba do gingado portelense, com o samba do orgulho portelense, porque um é aquele samba novo, diferente, descomprometido com a forma, que convida para dançar, para gingar, para cantar, para arrastar a escola na avenida, o outro é aquele refrão maravilhoso, chamando para o orgulho portelense, um samba tradicional, um samba que com certeza faria um desfile brilhante, e a gente fica sem saber o que é. Basta se terem uma ideia o seguinte, A pesquisa do carnavalesco, deu Wanderlei Monteiro 51,8%, e o samba do leizinho do cavaco 45,1%, uma diferença de 6,7%, que significa quase empate técnico, se fosse uma eleição. Se fosse uma eleição não haveria segundo turno, porque teve mais de 51, mas houve o turno final na quadra, e as informações que eu colhi lá, os segmentos mais importantes, mais representativos da escola são a bateria das baianas, vamos dizer assim. A bateria estava com a parceria, com o samba da parceria do Leito Cavaco, a ala das baianas estava com o samba da parceria do Wanderlei Monteiro, dividiu aquilo ali. Isso aí pode ser uma mostra de como estava a escola dividida. E quanto às torcidas da Portela, a Portela está inaugurando, está iniciando uma tradição de torcidas apaixonadas, e são várias. Então nós vemos aqui que a torcida Filhos da Águia, mais a Portela Web, estavam com o samba da parceria do Wanderlei Monteiro. E os amigos da Águia, e a Portela Amor, estavam com o samba do Ney, do Neyzinho. Essa é a informação que nós colhemos lá. Eu acho até, eu fiquei imaginando na hora, esperando o resultado, né, como seria importante para a história da Portela, se fizesse uma filmagem dos bastidores, daquele momento em que cada um, cada membro da comissão, estava julgando, definindo qual era o seu favorito. Como deve ter sido aquilo, como todos devem ter tido tantas dúvidas assim, né. Eu acho até que se tivesse enfiado a mão no saco, escolhesse um dos dois, a Portela estaria muito bem, muito bem. A vitória, acabei que eu não falei qual foi o samba vencedor. O samba vencedor foi do Wanderlei Monteiro, né, da parceria do Wanderlei Monteiro. Como é que eu vi isso, né. Eu devo dizer para vocês que estou muito feliz com o resultado, porque torci para esse resultado, e se eu tivesse voto, eu votaria nesse samba, né. Agora, quero dizer para vocês também que nunca vivi uma maluquice como essa, né. A maluquice é a seguinte, que eu ficar tão feliz com o samba que ganhou, e ficar tão triste pelo fato de não levar aquele samba para o desfile. Como não levar um samba tão bonito daquele para o desfile, que é o samba da parceria do Neizinho do Cavaco. Como você privar o componente portelense de cantar ali a plenos pulmões, aquele refrão que chama o orgulho portelense, naquela segunda parte fantástica que tem o samba, melodicamente fantástica, arrebatadora. Então eu nunca vi isso, eu nunca vi, nunca fiquei tão dividido dessa forma, tá certo. Eu acho que, agora qual é a justificativa para isso? Por que eu o sinto assim? Porque eu acho que é a questão, a dimensão que cada samba tem. Eu acho que o samba da parceria do Neizinho, ele se esgota nesse carnaval. Ele levaria Portela a um belíssimo desfile, não tenho a menor dúvida disso. Agora o samba da parceria do Vanderlei, ele transcende a esse carnaval, transcende até a Portela. Porque ele, o ano passado eu chamei de samba da esperança. E agora, e ele foi o samba da esperança juntamente com o samba da Vila Isabel. E esse ano, muito mais, com o samba da Vila Isabel, ele continua a ser o samba da esperança daquelas pessoas, que como eu, entendem que o protagonista do carnaval é o samba hereda. Nada disso significa que ele é superior aos outros esquisitos, que tem que superar a questão das alegorias, da beleza das alegorias, das fantasias. Não. Mas a seiva, a seiva mantenedora da força, da pujança do desfile das escolas de samba do nosso carnaval é o samba hereda. E nesse momento em que o samba hereda deixa de ser o protagonista para ser o mero coadjuvante da festa, como tem acontecido esses anos todos, um samba como esse, um samba como o da Vila Isabel, um samba como esse da Portela do ano passado e desse ano, que é um samba capaz de chamar os compositores para a inovação do samba, para novas tentativas. Eu acho que esse é o verdadeiro papel desse samba, que, repito, vai muito além de um carnaval de 2013, vai muito além da Portela. Por isso, eu encerro aqui dizendo, estou triste pra caramba com a derrota do samba do Neizinho. Agora estou feliz pra caramba com a vitória da parceria do Vanderlei. Até amanhã.